Olá, primeiramente e muito boa noite, sou o Lucas Fontoura e venho aqui apresentar para vocês mais uma vez o nosso SubNews, o quadro que traz notícias da tecnologia em geral. E hoje para começarmos, como já destacado anteriormente, a Microsoft aparentemente confirmou que de forma não oficial a data de chegada da próxima atualização de grande porte do sistema operacional Windows 11. De acordo com a publicação do blog da empresa sobre o programa de compatibilidade de hardware da plataforma, a atualização 22H2 será disponibilizada de forma geral ao público até dia 5 de setembro de 2022. Essa é a primeira vez que uma data concreta e exata é citada em relação a essa versão. Apesar da confirmação, a empresa ainda não pode adiar a disponibilidade geral caso encontre bugs ou tenha relatos de problemas vindos dos membros do programa de testes Insiders. E por hoje é isso, ficamos por aqui. Gostou uma boa noite, boa semana, grande abraço e até amanhã.